Música Veja nesta edição, lixões próximo ao aeroporto internacional de Belém podem causar acidentes. Médicos formados fora do país devem validar diploma. Verticalização é marca de grandes centros urbanos. Depressão atinge com mais frequência as mulheres. Cantina Saudável propõe alimentos mais nutritivos nas escolas particulares. Novo programa da Rádio Nazaré leva a vida da igreja aos ouvintes. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas e a exposição itinerante Bem do Brasil chega à capital paraense. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 12 de abril, já está no ar. Música Os pontos de lixo nas proximidades do aeroporto internacional de Belém atraem aves que atrapalham o tráfego aéreo. A Infraero já deu início a várias medidas para tentar resolver o problema. O problema não é de hoje e começa pela falta de consciência da população que reside próximo do aeroporto internacional de Belém. O lixo misturado a restos de animais atrai centenas de urubus e outras aves que podem provocar acidentes graves com as aeronaves que decolam e aterrizam diariamente no local. Essas aves podem vir a colidir com as aeronaves, elas podem vir a se tornar um risco, podendo até mesmo ocasionar um acidente aeronáutico. Por conta disso, a Infraero se preocupa, juntamente com outros órgãos, em atuar para evitar que essas aves venham a se tornar esse perigo para a aviação civil. A Infraero, preocupada com a segurança tanto de moradores como de passageiros, já deu início a diversas medidas, como por exemplo, as fiscalizações na área do aeroporto onde as pessoas jogam lixo. Verificamos toda a questão dos pássaros, das espécies de pássaros que atuam aqui no aeroporto, de forma a controlar essas espécies, todos os riscos que possam vir a ocasionar a segurança das operações aéreas. Os bairros do Bengui, Tapanã e Pratinha são considerados os maiores focos de fiscalização sobre a retirada do lixo. A gente identificou que existem alguns pontos de atração de pássaros, principalmente no entorno do aeroporto. Esses pontos são ocasionados por acúmulo de lixos. A população pode nos ajudar evitando jogar lixo no entorno do aeroporto. O superintendente diz também que será aplicado um serviço inédito no aeroporto para combater as aves. Falcões treinados vão fazer a captura de determinadas espécies de aves, evitando assim que essas aves venham a se tornar um risco para a aviação. Diz ainda que muitas vezes o município faz o serviço de retirada do lixo. Porém, a população insiste em continuar jogando. Esse lixo pode vir realmente a atrair pássaros e esses pássaros podem se chocar com as aeronaves no procedimento de pouso e decolagem. Isso daí pode vir a ocasionar um acidente aeronáutico de grandes proporções, inclusive afetando a própria população do entorno do aeroporto. Os retornos existentes na BR-316 que vai do entroncamento até o município de Marituba passarão por ajustes para facilitar o tráfego de veículos, pedestres e ciclistas. Outros poderão ser criados. A iniciativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Pará e da Polícia Rodoviária Federal pretende reduzir o número de acidentes neste trecho da rodovia. O DENIT tomou a decisão em caráter emergencial para atender a uma recomendação do Ministério Público Federal, que se baseou em pesquisa da Polícia Rodoviária feita em 2011, revelando que 99% do total de acidentes que aconteceram no trecho foram próximos aos retornos. A expectativa é que os trabalhos tenham início a partir da próxima semana. Cada vez mais os cursos de medicina oferecidos fora do país estão conquistando os estudantes brasileiros. O que muitos não sabem é que ao retornar ao Brasil, o diploma precisa ser validado por uma universidade federal. Somente desta forma, o novo médico poderá solicitar o registro ao Conselho Regional de Medicina e exercer a profissão aqui no Brasil. Todo ano, cerca de 14 mil médicos são formados no Brasil. 171 universidades oferecem o curso de medicina. Mesmo assim, a procura por cursos no exterior ainda é grande. Chega a 10 mil o número de brasileiros cursando medicina na Bolívia, na Argentina e em Cuba. Para presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará, os alunos vão para o exterior atrás de facilidade. Nós temos conhecimento de faculdades em outros países, com fronteira com o Brasil, que oferecem 600 vagas por ano para estudantes de medicina. E sem necessidade de vestibular, sem nenhuma prova, são faculdades particulares. E isso facilita esse ingresso a essa faculdade, o que não acontece no território brasileiro. Para exercer a profissão no Brasil, os médicos formados no exterior devem validar o diploma. O processo é realizado por universidades federais. Os critérios para a validação dos diplomas estrangeiros baseiam-se essencialmente nas diretrizes curriculares do MEC para os cursos de medicina no Brasil. Ou seja, mesmo estudando fora do país, a grade curricular do aluno deve ter pelo menos 80% de compatibilidade com o que é ensinado aqui no país. Inicialmente, 450 pedidos foram encaminhados no Pará. Ano passado, 10 médicos solicitaram registro no CRM. Dois não foram aprovados. Os médicos têm que se inscrever nos conselhos de medicina da jurisdição onde vão exercer a profissão. Aqui no caso, no CRM do Pará. Após o documento de revalidação, ele comparece ao conselho e aí ele apresenta a documentação exigida por lei. Se essa documentação estiver toda correta, é feito o registro dele aqui no conselho. Atualmente, 6.500 médicos estão aptos a exercer a profissão no Estado. Em caso de dúvida, o paciente pode entrar no site do conselho e verificar o registro de seu médico. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade em votação simbólica o projeto que torna a lei seca mais dura e amplia as possibilidades de prova de embriaguez dos motoristas em decisão recente. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que apenas o bafômetro e o exame de sangue valem como prova de ingestão de bebida alcoólica. O texto aprovado pelos deputados é uma resposta à decisão do STJ e permite que também sejam considerados testemunhos, imagens de vídeos, exames clínicos e outras provas aceitas para comprovar que o motorista ingeriu bebida alcoólica ou fez uso de substâncias que afetam sua percepção. O projeto seguirá para o Senado. O projeto também dobra o valor da multa a ser aplicada quando alguém for flagrado dirigindo sobre efeito de álcool. A construção de grandes e inúmeros edifícios é uma característica dos centros urbanos. É o processo chamado de verticalização. Em Belém, a construção de prédios é comum e a capital paraense é considerada hoje uma das cidades mais verticalizadas. A paisagem urbana de Belém é marcada pela presença da verticalidade dos edifícios. Mas nem sempre foi assim. A verticalização na cidade tem motivo e até data. A verticalização na cidade de Belém iniciou na década de 1940 e foi aqui na Avenida Presidente Vargas que surgiram os primeiros prédios. Na avenida, condições especiais favoreciam a verticalização. A verticalização em Belém começa especialmente a partir da década de 40. Num processo que não foi muito natural, foi um processo forçado a partir do poder público que elaboraram inclusive uma lei especificamente para a Presidente Vargas na época Avenida 15 de agosto para que nenhum edifício fosse construído com menos de 10 andares. Na época da década de 40, a partir da década de 30, a Presidente Vargas era a principal avenida de Belém, a avenida mais moderna, a avenida mais bonita, onde estavam os cinemas, os hotéis, os melhores restaurantes, os clubes. Então a Presidente Vargas era a avenida da modernidade, era uma avenida que representava o que Belém toda deveria ser. Os cartões postais sobre a cidade de Belém mostravam a capital paraense como uma cidade moderna e repleta de edifícios, o que simbolizava a modernidade. Nas décadas de 1950 e 1960, a verticalização começou a ultrapassar o eixo central representado pela avenida Presidente Vargas e dirigiu-se para outros bairros. Esta necessidade de expandir a verticalização decorreu da necessidade da expansão da malha urbana impulsionada pelo crescimento populacional. Especialmente a partir da década de 60, a verticalização ganha uma proporção gigantesca. Já entra a especulação imobiliária, entra o crescimento que Belém passa a partir da década de 60 e na prática também entra uma série de problemas de falta de critérios também, de falta de legislações do poder público que tentem limitar esse processo, que tentem estabelecer critérios mais específicos para a verticalização da cidade, limites para esse processo de verticalização. Mas para alguns estudiosos, a verticalização não é sinônimo de progresso quando não planejada adequadamente. A gente vê um crescimento da verticalização sem um crescimento de uma estrutura urbana, hidráulica, sanitária, viária, que possibilite esse crescimento se tornar mais sustentável. Se não houver uma intervenção nesse momento, a tendência é o caos. O comércio de agrotóxicos no Brasil cresceu 190% entre 2000 e 2010 e é mais do que o dobro da média mundial de 93%. O dado é resultado de um estudo sobre o mercado do produto no Brasil, divulgado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a Visa, esse crescimento foi impulsionado pela expansão agrícola no país, que torna o Brasil o maior mercado doméstico de agrotóxicos do mundo. Em 2010, o mercado nacional movimentou mais de 7 bilhões de dólares, o que representa 14,25% do total mundial. O mercado de agrotóxicos no Brasil é muito concentrado. As dez maiores empresas do setor são responsáveis por 65% da produção nacional e por 75% das vendas. O estudo ainda mostrou que 45% do mercado nacional de agrotóxicos são herbicidas. A depressão representa uma das doenças mais comuns no mundo moderno. É um mal que atinge homens, mulheres, crianças e idosos, mas acomete com maior frequência as mulheres. Tudo fica sem graça. O mundo perde a cor. Depressão é igual à tristeza profunda e angústia sem fim. Os sintomas surgem após acontecimentos indesejáveis. Eventos naturais acontecem na nossa vida. Uma perda, perda de um emprego, uma mudança muito brusca, até uma mudança de cidade. Tudo isso pode causar tristeza, naturalmente. Mas quando essa tristeza persiste por muito tempo, associada a outros sintomas, como um choro frequente, dores de cabeça, falta ou excesso de apetite, excesso ou falta de sono, quando esses sintomas estão associados, é interessante procurar uma ajuda. A doença é duas vezes mais comum nas mulheres. Pode ser hereditária ou apresentar múltiplas causas. Segundo os especialistas, as mulheres estão mais propensas à depressão por questões históricas. Sempre fomos mais emotivas que os homens. E durante a vida passamos por situações únicas, como menstruar, ser mãe ou entrar na menopausa. Além disso, procuramos muito mais o médico do que eles. Por esse motivo, lideramos as estatísticas. O tratamento da depressão é psicoterapêutico e medicamentoso. A doença tem cura e, quanto antes for iniciado o tratamento, mais rápido o doente voltará à sua vida normal. Podem existir formas de se prevenir, digamos assim. Ficar atento para esses sintomas é uma delas. Procurar atendimento precoce é muito importante, porque quando o indivíduo já está prostrado é mais difícil. Mas antecipar os sintomas é muito difícil. Talvez a dica seja enxergar a vida de uma forma mais alegre, mais positiva, não em excesso também, porque também não é muito bom. Foi prorrogada a suspensão da cobrança de multa para os desmatadores. O Diário Oficial da União publicou o decreto que deve manter a anistia por 60 dias. O decreto de crimes ambientais que suspende a aplicação de multas aos produtores rurais que não tiveram suas reservas legais demarcadas perdeu a validade nesta quarta-feira. O decreto dará mais tempo para a negociação do novo Código Florestal, que está em sua etapa final de tramitação na Câmara. Com a prorrogação, o governo vai tentar convencer os ruralistas a abrirem mão de algumas mudanças no texto aprovado pelo Senado e que ainda precisa ser votado no plenário da Câmara. Você acompanha ainda nesta edição Cantina Saudável propõe alimentos mais nutritivos nas escolas particulares. Novo programa da Rádio Nazaré leva a vida da igreja aos ouvintes. A dica do consumidor com Paulo Barradas. E a exposição itinerante Bem do Brasil chega à capital paraense. O governo federal lançou o projeto Cantina Saudável. E lhe propõe a comercialização de lanches naturais nas lanchonetes de escolas particulares. É comum na hora do lanche crianças e adolescentes ingerirem alimentos que fazem mal ao organismo. Por isso os Ministérios da Saúde e Educação lançaram a proposta Cantina Saudável. E para falar sobre essa proposta eu converso agora com a Railda Turma, que é nutricionista e coordenadora estadual de nutrição da SESP. Railda, que proposta é essa? É uma proposta com foco principal nas escolas privadas, que tem as cantinas que comercializam alimentos. E que nós fizemos uma pesquisa em Belém, que grande parte dessas escolas comercializam alimentos não saudáveis, ou pelo menos a maioria deles não saudáveis. Então, o governo traz essa proposta em nível ministerial, interministerial, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública assume o papel aqui no Estado do Pará de divulgar essa portaria, de trazer os materiais educativos que o Ministério vai dispor e capacitar os donos de cantina para que eles saibam fazer a diferenciação básica desses alimentos saudáveis e não saudáveis. Agora, Railda, aqui nessa mesa a gente tem mais ou menos alguns alimentos que são os não saudáveis, que são os mais encontrados nas cantinas. Biscoito, salgadinho, refrigerante, que tipo de malefícios eles causam ao organismo? Eles possuem uma grande quantidade, talvez hoje a maior preocupação, a grande quantidade de gordura e a grande quantidade de sódio. Nós temos um outro problema mais sério, que é em relação ao corante tartazina, que já está cientificamente comprovado que tem uma ação cancerígena também. Mas, talvez, em menor quantidade. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação, porque todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, eles todos têm algum tipo de corante, que não é uma substância recomendada para crianças e para adolescentes, para qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Mas se torna mais agravante em relação a crianças e adolescentes. E agora, ali naquela outra mesa, a gente tem alguns produtos que são produtos regionais e que estão na lista dos alimentos saudáveis, né? Que tipo de produtos a gente pode encontrar aqui? Aqui nós temos frutas, sanduíches saudáveis. Por exemplo, o adolescente, a criança, ela gosta do sanduíche. Não há nada contra isso. Desde que o sanduíche seja produzido com produtos simples, que não seja crescido de maionese, ketchup, que são os produtos altamente calóricos, que contêm grande quantidade de sódio. E nós queremos, com esse evento, mostrar que é possível sim vender alimentos saudáveis. Agora, Railda, é uma proposta, na verdade, vocês vão estar trabalhando com os donos de cantina. Então, quando é que começa essa preparação? Quando é que começam essas orientações? Nós estamos fazendo uma reunião de sensibilização com os dois sindicatos de escolas particulares do estado do Pará, com as universidades, quatro universidades que têm cursos de nutrição, porque os alunos dos cursos de nutrição podem ser parceiros importantes na capacitação desses donos de cantina. Daqui nós vamos sair já com o plano de trabalho feito em conjunto. Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde e de Educação, Conselho Regional de Nutricionista, o Sindicato das Escolas, o Sindicato dos Nutricionistas, estão todos aqui reunidos para já sair daqui com o plano de trabalho para atuar, inclusive, nos municípios do interior. Railda, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Ontem à noite aconteceu no Museu da Universidade Federal do Pará, a palestra A Era do Ferro no Pará, História Passada, História Presente, ministrada pelo pesquisador Aldrin Figueiredo e pela professora Jussara Derenge, diretora do Museu da UFPA. O evento reuniu centenas de pessoas, particularmente jovens e estudantes de arquitetura. O projeto pretende memorizar a história destas edificações na capital paraense e faz parte da iniciativa A Era do Ferro no Pará, que prevê uma extensa programação de atividades educacionais. No final, haverá publicação de 12 fascículos com textos sobre a Belém da Bela Epoca e maquetes para serem montadas pela população, com os mais representativos exemplares da arquitetura de ferro de Belém. Para oferecer uma programação com mais qualidade e mais informação, a Rádio Nazaré FM começa a dar uma nova roupagem com novos programas. Esta semana, estreou o programa Igreja Ponto a Ponto com o padre Nilton César. Antes de ir ao ar, reuniões para discutir assuntos e entrevistados para o programa Igreja Ponto a Ponto apresentado pelo padre Nilton César. Com uma hora de duração, o programa possui cinco quadros que abordam temas diferentes. Comunhão com a Igreja do Brasil, a CNBB, a respeito desta lei que está prestes a ser aprovada, que se a Deus assina ou seja, sobre o aborto. O programa Ponto a Ponto oferece ao ouvinte as maiores riquezas da Igreja. Ele é constituído de vários quadros, basicamente cinco quadros. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das oito às nove horas da manhã, tem uma hora de duração. E neste período, a cada dia, nós apresentamos um quadro diferente dentro da proposta da Igreja Ponto a Ponto. O programa começa às oito da manhã e encerra às nove, de segunda a sexta-feira. O ouvinte também participa, oferecendo agradecimentos e dando sugestões de músicas e informações. Com menos de três dias ao ar, a aceitação por parte do público é de 100%. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Deus abençoe-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a você. A Rádio Nazaré FM foi fundada efetivamente em 1996. Hoje, na programação da emissora, constam mais de 50 programas. Atualmente, mais de 96 municípios do Pará são cobertos pelas ondas da rádio. Milhares de ouvintes em todo o estado acompanham diariamente informações religiosas, educativas, entre outras. A estreia do programa Igreja Ponto a Ponto é apenas um dos vários que vêm pela frente. A programação da Rádio Nazaré FM hoje contempla vários assuntos. Principalmente assuntos pertinentes à fé, à educação, informação como meio de transformar pensamentos, transformar ideias, de promover a vida. Acompanhe agora a dica do Consumidor da Semana com o advogado Paulo Barradas. Energia elétrica. A energia elétrica é um bem, é equiparado pela lei a um produto, tanto que pode ser objeto de roubo e pode ser objeto de furto. E a energia elétrica é um bem de utilidade pública. A relação com a prestadora de serviço deve ser da mesma forma saudável, deve ser sadia. Se o fornecedor não pagou aquele mês, aquele papel de energia elétrica, ele deve ser notificado pela empresa novamente para que o faça e informado se o nome foi encaminhado ao Serasa ou a qualquer lista restritiva dos que vai abalar o crédito do consumidor. Na verdade, o consumidor deveria, o consumidor brasileiro, deveria ter tido a prerrogativa de escolher quem vai fornecer esse serviço para ele. As privatizações no Brasil, como foram feitas de um modelo discutível, um modelo não tão eficiente, acabou por impor um único fornecedor de energia elétrica. Ou seja, eu não posso escolher. Se eu achar que a empresa que fornece energia elétrica não é uma empresa que forneça bons produtos ou serviços, eu, como consumidor, não tenho a opção de ser servido por outra empresa. Então, esta empresa que me é imposta, porque é a única empresa que disponibiliza esses serviços, esta deve ser mais ainda fiscalizada na prestação desses serviços. Antigamente, aqui no estado do Pará, batiam na sua porta e diziam, olha, eu sou da empresa fornecedora de energia elétrica, eu vou entrar na sua casa para saber quantos produtos eletroeletrônicos você tem. Isto é uma invasão à privacidade do consumidor. Quer dizer que se eu tiver dois carros na garagem, eu vou ter que consumir oito tanques por mês. De forma alguma, o fornecedor deve medir essa disponibilidade do que foi posto à disposição do consumidor e o consumidor só fica obrigado a pagar exatamente aquilo que consumiu. Tudo que acontecer fora dessa regra é uma prática abusiva. Se o crédito do consumidor ficar abalado por um erro ou por uma cobrança abusiva da prestadora de serviço, esta situação deve ser objeto de um processo, porque deve ser reposta não só à situação anterior em relação aos prejuízos materiais, quanto ao dano moral produzido pelo fornecedor. As obras do compositor alemão Beethoven serão interpretadas em mais um concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. A apresentação acontece hoje a partir das oito da noite no Teatro da Paz em Belém. A entrada é franca. A terceira apresentação faz parte do ciclo Beethoven, uma série de concertos concebida como homenagem ao filósofo paraense Benedito Nunes, durante este semestre. As apresentações terão sempre como convidados pianistas paraenses. Hoje, quem sobe ao palco é a pianista Maria Helena de Andrade. Será a primeira vez que a pianista tocará junto com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Depois de percorrer quase todo o Brasil, a mostra itinerante Bem do Brasil, patrimônio histórico e artístico chega à capital paraense. A exposição começa hoje à noite na Galeria Manuel Pastana, no Palácio Lausodré, e vai poder ser conferida até o dia 17 de junho. A mostra Bem do Brasil, patrimônio histórico e artístico, reúne desenhos, pinturas, gravuras de vários artistas brasileiros. A exposição foi um evento que reinaugurou o Palácio do Planalto em Brasília em setembro de 2010. O paraense poderá prestigiar obras como esta. A foto da imagem de Nosso Senhor Atado, escultura pertencente ao Museu de Artes Sacras de São Cristóvão, em Sergipe, considerada a maior expressão mundial escultura em madeira. Como tem acontecido nas outras cidades onde a exposição tem alcançado pleno êxito, tem havido sempre uma parceria local com a inserção de acervos locais. No caso da exposição agora em Belém, ela vai receber contribuições do Museu de Artes Sacra, do Museu do Sírio, do Museu do Encontro e também do acervo do MEP. Em outras telas, cartiçal de banquete, objeto litúrgico do século XIX. A pintura de 1975 que registra uma partida de futebol, flá e flu. Mais adiante, uma rodada de bumba melboi em madeira do acervo de São Luís. Além de violas de coxo usadas por pessoas da região do Pantanal Matogrossense. A mostra é uma viagem pelo Brasil. A exposição, ela faz a gente refletir um pouco que o patrimônio é uma construção, não é uma coisa posta, né? E é uma construção que passa por momentos políticos, por ideias, pensamentos, conceitos, contextos, né? E ele mostra um pouco que o patrimônio cultural brasileiro é fruto de um projeto, de um grupo de modernistas, né? Constituído por vários intelectuais do porte de Sérgio Buarque de Holanda, Mário de Andrade, Rodrigo de Melo Franco, Manuel Bandeira, Lúcio Costa, enfim, né? Que contribuíram para essa construção. Onde a mostra é apresentada, sempre recebe a influência do patrimônio artístico local. A exposição é, sem dúvida alguma, uma exposição muito representativa que visa valorizar o patrimônio brasileiro, mostrar esse patrimônio ao povo. Muitas vezes as pessoas não imaginam como, quanto é rico esse patrimônio. Então, nada melhor do que trazer para dentro do museu, para dentro do MEP, esse patrimônio. Você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho